Salve salve amigo nobre, hoje estou aqui trazendo mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha É mano, esse vídeo é um vídeo sem edição galera, acabei de acordar aqui mano, na véspera Hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, é véspera de ano novo e mano, eu vim trazer algumas informações pra vocês mano Deixa eu ver se tem alguém aqui na casa Rapaziada, vim falar pra vocês do 1xbet, que é a principal plataforma de apostas internacionais E ela oferece um grande número de produtos, de apostas em tudo que você pode imaginar, em cassinos, em jogos de slot E tem sorteios regulares de prêmios valiosos galera Galera, tem como você se registrar com um clique só, por telefone, por e-mail e pelas suas redes sociais Eu vou colocar por um clique só e também vou colocar o meu código que você vai ganhar 530 reais em dinheiro pra você já começar a apostar Meu código promocional é o Gui, então vamos nessa Pronto galera, tá feito e é isso Casa vazia, opa, estourou o ISO, ó vazia aqui Aqui tá o 350Z também, ó, tá vaziozinho aqui, ó, vazio Aqui ainda o eixo tá quebrado, tá ligado? Aqui vamos abrir, tem o carro do Léo e tem o Subarão e tem o carro do Renan, mas o Renan não tá aqui Mano, ô blindão, você tá lindo demais Vamos fechar aqui, entrar mosquito, né, porque se entrar mosquito você já tá ligado E mano, seguinte, vim trazer algumas informações aqui pra vocês, por isso que eu tô fazendo um vídeo sem edição Pra eu poder gravar e já postar bem rápido, que é o que mano? Tipo, todo mundo aqui da casa foi viajar, sério, todo mundo, todo mundo mesmo Olha lá, olha o negão aqui, ó, né meu peito, não, não pula, ó, não, senta, senta Aqui ó, senta, senta, fica aí, fica O pai tá gravando Mano, encorrajado que não vê a gente gravando, já quer atacar, já quer morder, já quer fazer tudo Tá até brincando com a bolinha ali Mano, seguinte, como que tá sendo um andamento aqui da casa, galera? Dia 25, o rei, ele falou pra gente que queria tirar algumas férias, tá ligado? Então, ele foi e viajou, ele, olha lá, olha lá, o meu mijãozinho O rei foi tirar algumas férias, mano, porque ele trabalhou pra caramba em 2019 Todo mundo da casa trabalhou bastante, mas mano, um dos caras que se destacou muito foi o rei, mano Porque o rei, ele posta aí um vídeo por dia e agora no finalzinho de dezembro ele tava postando dois, até às vezes três por dia, mano Então isso não é pra qualquer um mesmo, tá ligado? E então ele foi e decidiu tirar essas férias Essas fériasinhas pequenas, mas mano, que ajuda muito E depois o Léo também, ele foi e conseguiu alugar uma casinha lá na praia e foi viajar pra longe E foi lá curtir com a família dele e tal Foi muito divertido ver os stories, porque eu tô acompanhando stories de todo mundo, mano E todo mundo tá postando as coisinhas, tava aqui em cima da minha motinha aqui, a minha motinha velhinha Mas que me salva muito, tá ligado? E mano, ele foi lá com a família dele Depois o Rominha, ele tá curtindo a casinha dele também Ai, eu achei o braço, mano Não, não pode entrar Não, não, aqui dentro não, vai Pra fora, pra fora, pra lá Vai pra lá, Pedro Aqui dentro não pode Você sabe que o meu pai, mano Ele já fala assim, não pode porque Ele que limpa aqui dentro, tá ligado? Ele que vai, passa pano, passa tudo E se sujar, meu pai vira o bicho O bicho E mano O Renato vai viajar O Léo também foi pra praia O Rominha, ele tá na casa dele O Renan, ele vai tá com a família dele Ele já foi indo lá pra Maravilha Ele passou a noite hoje aqui, mas ele já foi pra Maravilha O Thiago, mano Ele tá lá com a família inteira dele Tá ele, tá a Tamires, tá a Pérola Tudo numa praia Eu não lembro o nome, tá ligado? Mas é uma praia linda, mano Ele mandou uma foto no grupo Meu amigo Thiago Sério, você tá de parabéns, nego A praia é maravilhosa E eu tô aqui em Londrina Parece que eu sou o mais tonto Brincadeira, galera Por que eu tô aqui em Londrina? Eu estou guardando um dinheirinho Porque dia 21 de janeiro Janeiro, fevereiro Primeiro mês do ano Eu não sei quanto a mês Eu estou indo pra Balneira Camboriú Com outros amigos meus Tipo, making of Mas eu vou gravar tudo pra vocês Então eu já tô juntando um dinheirinho Pra mim poder ir lá e comprar Algumas coisinhas Talvez ir no Beto Carreiro, tá ligado? Fazer umas coisas muito, muito iradas Então se eu fosse viajar agora Eu ia gastar um dinheiro E eu não ia poder fazer mais nada Durante um bom tempo E como a minha família tá aqui em Londrina, mano Eu vou passar um tempo com eles, tá ligado? Tipo, um ano novo E acho que ano passado Eu não passei o ano novo com eles Eu tava passando com uns amigos meus E esse ano eu vou passar com eles E tipo, juntar mais a galera, tá ligado? Como todo mundo foi viajar E eu tô aqui Eu fiquei meio que responsável Por cuidar da casa E mano, é muito da hora, tá ligado? Meu pai vem aqui E me ajuda É muito, muito nervoso Então, praticamente Essas são as notícias Que eu tô tendo que gravar pra vocês Que eu sei que muita gente Pergunta Como que é, tipo, ficar na casa sozinho, mano Por incrível que pareça Tá sendo muito tranquilo, mano Como é, tipo Época de festas Época de coisa boa, tá ligado? Parece que nada de muito tá acontecendo, mano Mas a gente também não pode, tipo É... Contar Com ovo lá no... Coisa da galinha Então, ó Vou mostrar aqui, ó Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha É que a gente corta a carne Aqui é a nossa salinha Que eu tô passando um bom tempo Aqui jogando a sinuquinha Vamos abrir aqui Mano Eu gostei muito dessa foto aqui, ó Galera, ó O Ferrari O Thiaguinho Miguel Renato Aqui eu de cabelo verde, mano Olha isso aqui De cabelinho verde Essa menina que é da Zoma Ela que fez a live O Mikezinho Boca Roma E Léo Ruiz Aqui tá o Renanzinho Eu Rominha Renato Ferrari Boca Mike Pedro O Miguel O Léo E o Thiaguinho Ruiz Que tá tipo E o negão não tá na foto Mas um dia você vai tá na foto Fica tranquilo, tá? Vamos aqui na cozinha, mano Que já acabou fazer um café da manhã nervoso Pra mim tomar Aqui tá o quartinho Ai, chutei o chão Aqui nossa sala de motos Tá de boa Tem a moto do Grau Que é a moto do Thiago Tem aqui a XT A XJ E a outra XJ E um patinete A minha moto tá lá fora E aqui Tá cozinha, ó Já desse pãozinho aqui Pra gente poder comer Tem o dedão do Thiago Aqui, ó Mano, esse dedão é muito louco, véi Sério Ó Ó Então, ó Ai Agora não sai mais Não sai, não sai, não sai Mano Eu tô pensando aqui O que que eu posso fazer Hoje ainda Que dá tempo Deus Tipo assim O que que dá pra mim fazer Antes de acabar o ano, mano Tipo Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo O que que vocês fizeram Antes do ano acabar, mano Porque tem muita coisa Que a gente quer fazer E acaba não conseguindo fazer No ano inteiro Que às vezes Você consegue fazer Bem no finalzinho, tá ligado? Eu quero saber a história de vocês, tá? Eu vou subir lá em cima, mano Que eu vou mostrar Uma aquisição que eu fiz Que eu estou apaixonado Eu tô apaixonado Por essa aquisição, mano Olha que eu sei que a gente vai subir na escada É assim, ó Na edição a gente acelera Então, mano Calma Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Aqui eu vou mostrar uma coisa bem legal Agora daqui da casa Aqui é o estúdio de edição, ó Aqui tem uma mesa Pra edição Ó Vou focar aqui Uma mesa pra edição Aqui tem outra mesa pra edição Que essa aqui é a minha, tá ligado? Eu uso bastante essa aqui Aqui tem outra mesa de edição E tem outra mesa de edição Tem aqui uma softbox Pra algumas coisas O G27 Aqui é a nossa sacada Essa aqui eu tava secando aqui Um gelo Secando gelo, tá certo Ah, nossa visão aqui, ó Muito maravilhosa Hoje o dia tá, mano Sério Maravigold Muito, 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 muito limpinho Então Vamos lá pro quarto Pra vocês verem Nossa aquisição nova Maravilhosa Mano Apaixonado Sério, apaixonado Ó Galera Ó, tá meio bagunçado Mas essa aqui é a nossa nova aquisição Uma super mega cama Ó o tamanho dessa cama Meu amigo Vou fechar aqui pra não vazar o ar, né Calma aí Vou tirar o celular do bolso Ó Seguinte, galera Como que tá sendo Ó Meu amigo do céu Que cama é essa, meu amigo? Seguinte, galera Essa aqui é a nossa nova aquisição Uma cama King Tem até a cabeceira aqui, ó Muito nervosa Ali Fica aí minha televisão agora Pra gente poder achar um Algum programa E eu fico achando alguns games Tá ligado? Minha mesa de edição Que eu uso ali pra poder passar os vídeos E mais um monte de coisa Meu narguilho que a Zomo me deu Muita coisa legal E, mano Sério, tá sendo maravilhoso E agora Onde eu dormia Que era o meu antigo quarto Que na real é um closet Virou agora um closet Realmente, mano Ó Vou vir aqui pra vocês Calma aí Tá meio bagunçadinho Porque, mano É filhão, né Esse aqui é o meu closet, ó Aqui tem o meu guarda-roupa A minha geladeira Que agora vai ficar aqui Porque ela ocupa muito, muito espaço mesmo Aqui ela não ia caber mais em lugar nenhum Tá ligado? Então coloquei ela aqui Aqui tá alguns dos meus tênis Quer dizer, alguns não Todos os meus tênis, ó Um Easy Um Balanciaga Um Adidas Aqui tem, eu não sei o nome Um outro Peraí, Balanciaga? Não É, New Balance e o Balanciaga É, ali, ó E alguns tênis do Renato ali E aqui, galera Vou colocar umas prateleiras Bem nervosas Pra não poder colocar o tênis Tipo assim, na parede Bem bonitinho Ali eu acho que eu vou fazer Algum grafite bem nervoso Tá ligado? Não sei ainda o que eu vou fazer O guarda-roupa Não mudou muita coisa Tá ligado? Tá aqui ainda Não tem muito o que mexer no guarda-roupa Porque esse guarda-roupa é novo Faz nem três meses que eu tenho ele E ele é muito, muito, muito bom Então não tem porque eu mexer nele agora Tá ligado? E também consegui fazer uma super arte Olha isso aqui Achei a cortina do meu quarto Antigamente era uma coberta Que ficava aqui Tá ligado? E agora não Agora tem aqui Bem bonitinho Nossa Cortininha Uma ótima visão E é isso, mano E, rapaziada Esse é o vídeo Um vídeo sem edição Um vídeo rápido Só teve uma introdução no comecinho E foi muito, muito legal, mano Esse ano de 2019 Sério Magnífico Eu tô gravando em 2019 Mas esse vídeo sai em 2020 Que bagulho louco, né, mano? É muito louco E essas são as informações aqui da casa Tá tudo da hora Quando a gente voltar Quando todo mundo voltar assim da praia Voltar de viagem A gente vai vir com tudo mesmo Então, rapaziada Valeu Se você gostou desse vídeo, mano Não esquece Se inscreve no canal Se você não for inscrito Até a próxima Beijo no coração E fui Deixa eu desviar a câmera, né? Yeah